Fala carinha, tudo bem? Aqui que fala Gustavo, já estou aqui um massa o vídeo do canal Poludou, a série que é o pipiçote 1, Poludou Usumaki. Vamos assistir? Não acredito que você foi tão longe, Kawaki. Eu vou mandar você para o mesmo lugar que eu mandei o sétimo Hokage, Boruto. Acho que esse era o único desfecho possível. Isso mesmo. Aérea, mas chegou. Acabou. Mesmo assim. Eu ainda sou o Shinobi. O Shinobi? Essa história começa muitos anos atrás. Não é só isso? Não é só isso? Eu não tenho um caotas. Ah, eu vou ficar com o falso. Não sei se você está com o falso. Eu não tenho um caotas. Eu tive um caotas. Eu vou ficar com o falso. Ele foi o falso. Eu fiz dois caotas. Eu vou ficar com o falso. Eu vou ficar com o falso. É loucada. Eu vou te dar um abraço. Eu vou te dar um abraço pra você. Eu vou te dar um abraço. Eu quero te dar um abraço. Eu vou te dar um abraço. Eu vou te dar um abraço. É isso aí. Por que demorou tanto, senhor Hokage? Agora não sobra mais muito tempo. Nem amanhã, né? Anda logo. Ou você não vai ficar pronto pra cerimônia de abertura. Eita Deus! Eu tô tentando fazer o cálculo. Acho que eu vou passar. Então, espera aqui. Essa foi por favor. A edição limitada do hambúrguer de Tia Verde. É o último dia que estão servindo. Por que eu achei isso? Chifuker? Você não sabe dizer isso? O que é isso? Não sabe. Ou, 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 ou. Ou. Mas eu nunca precisava dar e agora com esse trem? Tá, a hora da folha tá ficando cada vez mais moderna. Mas é claro, a partir de amanhã a gente ainda tem que vergonhar aquela velha academia que enche. O quê? Já é amanhã? Tem muita coisa pra gente preparar, você ainda não fez nada. Assim como o seu pai não te falou sobre isso? Talvez. Boruto, olha, não vai fazer nada que possa acabar envergonhando o seu pai, tá legal? Porque vai fazer mal pra minha imagem também. Sério? Você pode não saber disso, mas a sua mãe sempre me diz pra cuidar de você. Viu? É igual esse trem. Se ele fica nos trilhos e chega no destino com facilidade, então fica sentado até chegar lá. O que você tá falando? Eu só tô falando pra você se comportar. Até mais. Não se atrasa no primeiro dia. Ah, para a boca. Aquilo não parece nada no meu pai. Você vai ver. Eu vou te mostrar um dia. Aí, cadê os seus pais? Isso é muito perigoso. Ah, desculpa, cara. Foi mal. Tchau. Caramba, chefe, chefe. O que você falou? Tá maluco? Tá querendo morrer? Devolvam a carteira dele e eu deixo essa passar. Vem dizer isso na minha cara. O que você falou? O que é? O que é? O que é? O que é que tá de brincadeira? Quem tem medo? De venja! O que você pensa que tá fazendo? Como é? Melhor a gente sair daqui. E aí, tá tudo bem com você? Não, eu não tô bem. Amanhã mais deles vão vir atrás de mim. Pra mim esse dinheiro era só uns trocados. Ei, peraí, você tá de brincadeira? Isso não te deixa com barco? Tem que dar uma lição neles. Não, não dá. Eu não sou forte. Eu vi o que você fez lá. Você conhece ninjutsu, não é? Você estuda na academia, ninjutsu? Ah, eu não. Eu começo amanhã. Como é que é? Amanhã? É quando eu vou começar também. Tá, sério? Legal. Muito prazer. Eu não sei. Eu não sei. Ele disse que eu tenho que estudar. Ah, que saco. E qual é o nome da sua companhia? A companhia é a companhia caminária. Essa é a maior companhia da aldeia toda. Eu posso fazer uma encomenda pra quando o próximo produto for lançado. Claro. Mas eu ainda não entendi. Por que ele quer que você aprenda ninjutsu? Meu pai era um shinobi na quarta grande guerra ninja. Ele acredita que os sucessos dele em batalha levaram ao sucesso nos negócios. Então ele tem uma grande fé no ninjutsu. Mas você quer se tornar um ninja? Não muito. Então não dá atenção pra ele. Eu não posso fazer isso. Eu nunca desobedeço. Ah, fala sério. Pelo menos você pode ver seu pai quando chega em casa, né? O idiota do meu pai só pensa no trabalho e esquece na própria família. Ah, é sério? Então quando eu desobedeço o meu pai, ele nem tá lá pra me castigar. Fala sério. Quem liga pro que seu pai disse? Faz o que você quiser e dá uma lição nele. Dá uma lição nele? É, é isso que eu faço. Se liga, eu tenho um plano secreto. Eu tô bem na metade dele. Mas esconder na minha mãe é difícil pra caramba. Que horas são? Já são quase sete horas. Ai, minha mãe vai me matar. Mas você disse que não era castigada quando eu desobedeci. Como a mãe é diferente? Ela é de dar medo quando fica brava. Ah, pô. Vem aqui. Não deixa ninguém implicar com você. Dá uma lição nele, senhor. Tá bom. Eu vou aqui. Camarote, ver o seu sucesso. Eu comecei. O seu sucesso é um funk. Você cantar, ele vinha uma... Com a frente, você vai... Não é da minha, não é da minha... Não é da minha, não é da minha. A gente, a gente... É o bom, tem um, tem um... Eu vou aqui, então... Eu vou aqui, então... Eu vou aqui, então... Eu vou aqui pra nossa vida hoje. E principalmente o meu palhaço. Dá uma lição neles. Não, não fala não. Cheguei! Boruto, você disse que eu cheguei a tempo do jantar de comemoração Foi mal, mãe O Shikadai não tava me deixando ir Tá, o Shikadai tem muito juízo na cabeça Mas você, por outro lado, sempre arruma confusão Confusão! E aí, o que tem pra jantar hoje? Adivinha, eu ajudei a fazer Já é, eu mal posso esperar Boruto, vai lavar as mãos Eu vou! Quando eu fui entrar numa faculdade que me levou Coisa de energia Eu não posso acreditar que você vai começar na academia amanhã Eu conheci o seu pai quando ele ainda tava lá Eu já ouvi isso um milhão de vezes, sabia? Ele ficava sempre aprontando As pessoas tratavam ele como uma criança problemática Mas na verdade ele era muito legal Já ouvi isso um milhão de vezes também Eu tinha certeza que o seu pai estaria em casa hoje É, e o que tem de novo? Ele continua ignorando você e arrimar o área Não reclama Essa aldeia tá segura porque o seu pai e muitos outros protegem ela Vamos aproveitar o nosso jantar Não tem mais nenhum inimigo de quem eles possam nos proteger Olha Boruto, lutar não é a única tarefa de um ninja O Hokage tem muitos deveres Para garantir que o povo vive em paz e segurança Você vai aprender isso quando começar amanhã na academia também É uma coisa muito importante Que chate esse Pai Você é o herdeiro geral da companhia Caminarimou Estudos gerais não passam Mas pai É que lindo Eu sei que você teve problema com os encrinqueiros hoje Você não vai lidar com esse tipo de problema A não ser que você treine na academia Eu... Quem liga pro que seu pai diz? Faz o que quiser e dá uma lição nele Eu tenho que me tornar forte É isso que quer que eu faça? Isso mesmo Se eu provar pro senhor Vai me deixar estudar o que eu quiser? Se você provar Eu preciso de força Eu não tenho nenhum tipo de poder Então eu só tenho que provar que eu sou capaz, não é? Prova a minha força Não, 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 não Isso é ruim Você vai se abraçar É, eu sei Vai conseguir, chega Eu acho que me dá isso Ah, eu tô só brincando aí Dormindo até tarde E pegando trem pra escola Academia Ninja Isso vai ser tão fácil E olha só A minha carona tá chegando Olha ali, é o dente Pera um pouco O que que é isso? Pera um pouco, o que que é isso? Vou botar num quadro, família Vou botar num quadro aqui, ó Esqueça tudo Pera, cadê ele? Ele vai pegar o trem também Eu acho que a gente vai se dar bem O que que você quer falar com a gente, Denk? O que? Você quer vingança? Você que chamou a gente, então diz aí Qual é a treta, hein? Aí Olha só Olha Tem um pouco aqui também Isso parece suspeito E o que é que eu tenho a ver com isso? Bora pegar tudo que a gente puder Quer dizer, o que pode acontecer? É, pode crer O que? É o Denk É o Denk Por que que ele tá? Você tá pensando o que? É melhor parar com isso O que que tá pegando? Esse é um dos protótipos da nossa companhia Mas parece que tinha vários problemas com ele É defeituoso E sim, como vocês Do que você tá falando, cara? Não é, Denk A gente só tava zoando com você Só zoando? Hum Você viu isso? Eu botei outro carro defeituoso na mesma pista Mas tá vazio Entenderam agora? Uma pequena colisão de produtos defeituosos Nada é importante Você só tá brincando com a gente, né? Aí, para com isso O que que você tá fazendo aqui? Eu acabei de ver você Você não vai pra cerimônia de entrada? Quem liga pra essas coisas? Preciso mostrar a minha força pro meu pai E provar que eu sou forte Você já provou o que queria Não, ainda não Eu tenho que provar Que eu sou forte A obra de dúvidas Tá acontecendo de novo Denk Para com isso É, você vai ter que me fazer parar A gente vai passar pela primeira alavanca da vida O que? Ah Que pena O que é que deu em você, Denk? A palavra do meu pai é absoluta Ai que é? Eu preciso da aprovação boa Senão eu... Esquece tudo isso! Não precisa de aprovação Não pode fazer nada sem se importar com o que os outros vão pensar Toma suas próprias decisões Ai, qual o problema? Ei! O que é que você tá fazendo? Olha pra frente! Tá chegando! Outro trem Por que? Por que você fez isso? Eu vou dar um jeito nisso Eu vou dar um jeito nisso Eu vou dar um jeito nisso Não vou dar um jeito nisso Eu vou dar um jeito nisso Eu vou dar um jeito nisso É tudo isso Tem que ir! Boa! Eu vou dar um jeito nisso E eu vou dar um jeito nisso Mas eu vou dar um jeito nisso Até que foi divertido. Não, vai não. Relaxa, eu só tô brincando. Isso não tem graça. O que a gente faz agora? O que a gente faz agora? A gente tem que pular do outro padrão. Vamos lá. Tem razão. Vamos, vai! É, vai, vai! Rápido! É, vai, 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 vai! Vem! Foi mal. É que a gente precisa ir pra outro lugar. É, tem que dar certo. Mas a gente não vai chegar lá pensando nesses trens. Tchujua, Akimiti. Presente. Masabe, Resulta. Presente. Gorutu Uzumaka. S8,9. Morutu Uzumaki. Você está aqui? Ei, Tch, eu sou o Maki. Peraí, tá aqui o Uzumaki? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Até eu cheguei na hora. Isso é a cara. Você tá ouvindo, Zara? Por favor, mantenha o controle. Você tem um belo discurso de boas-vindas pra fazer. E já tá quase na hora. Tchujua, Tchujua, Tchujua. Corutu Uzumaki. Chegou na área, tá ligado? Corutu. Caramba, mas que bela forma de envergonhar o seu pai. É o seguinte, eu não quero ninguém parado aí. Tirem todos os alunos daqui. Tempo! Foi mal, irmãozão Konohamaru. Engraçadinho, você não parece nada arrependido. E a partir de hoje, você vai me chamar de Sensei. Isso é meio esquisito. Como assim, é esquisito? Ah, oi? Vem aqui, tá tudo bem por aí? A gente chegou na cerimônia de aconselhamento. Você envolveu uma outra criança nessa sua loucura? E aí, a gente tá bem. O que tem de bem em tudo isso? Ah, tá. Corutu Uzumaki. Não se engana, irmãozão. E tem mais. Eu nunca vou chamar você de Sensei. O comportamento é esse. Corutu Uzumaki. Eles saíram dos trilhos com aquele protótipo do trem e atingiram os rostos de pedra. Olha, ninguém se machucou, então tá tudo bem, mas... Desculpa. Isso aqui é o presidente da companhia Caminari Mons. Ele quer pagar por todos os danos e reparos da aldeia. Ah, parece que o Boruto protegeu o filho dele. Eles são amigos. Então, apesar de tudo o que aconteceu, ele se sente grato ao Boruto. Ele diz que o filho dele mudou por causa dele. Entende. Esse aqui é o seguinte. Eu acho quase uns 400 mil reais. Tem mais que ter. Vai, vamos ver. Eu quero ver tudo. Quero ver tudo. Eu quero ver tudo. Minha vida fácil na academia agora. E aí, quanto tempo? E aí, beleza, Boruto? É, minha suspensão finalmente acabou. Eu é que devia ter sido punido por tudo aquilo que aconteceu. Porque assumiu a culpa do meu lugar. Ah, isso? Não foi nada demais. Ah, qual é? A gente chegou com tudo na cerimônia de entrada. Então, valeu. Não. Eu é que agradeço, Boruto. Obrigado por tudo. Ah, o que foi? Ah, não é nada, não. Mas eu me pergunto, o que foi aquele brilho? Ah, foi... De... De... Ah, quem será que é ele? Não sei. Mas eu tenho que devia tomar cuidado. A idiotice é contagiosa, né? Peraí, então... É isso mesmo. Eu tô no curso de ninjutsu. Tá fazendo isso pelo seu pai? Ah, não. Eu acho ninjutsu legal agora. Eu tô louco pra aprender novos jutsus e combinar com tecnologia e ciência. Uau, é sério? Se é isso que você quer, então eu acho ótimo. Thank you. Ei, posso dar uma olhada na sua lição de casa? Claro, pode sim. Mas o que você faz depois da escola, em vez de fazer lição? Como se atreve? Essa é a pergunta. McCroney! Hennibaba Nerd!